Ok, vamos lá, vamos começar a fazer essa nega maluca que é super diferente Nega maluca de café e com um cedidinho que vai deixar assim o sabor do chocolate com mais destaque Vamos lá então Três ovos Meia xícara de óleo, pode ser óleo de coco, de girassol, de algodão, de arroz, qualquer tipo de óleo Uma xícara de café, pode ser café passado, pode ser até café passado de ontem Sobrou lá café, você faz um bolo Ou se você não tiver o café passado, pode usar o solúvel Prepara ali um cafezinho bem fortinho com café solúvel, tá tudo certo Uma xícara de chocolate pode ser achocolatado sem problema Que geralmente eu faço com cacau, né? Mas daí as pessoas falam, ah, mas eu não tenho cacau Então pode usar achocolatado, chocolate em pó sem problema E se você quer usar cacau, ok, pode usar cacau Aí você usa um pouco mais de açúcar ou adoçante Bom, falam muito, ah, eu vou usar adoçante Eu comecei a ler cacau do adoçante e eu vi que não é tão saudável Então eu comecei a usar o açúcar mascavo, tá? Então não precisa ser mascavo Se você quiser, pode usar açúcar demerara também, que é bom Ou pode usar adoçante também, se você preferir Mas eu vou usar açúcar mascavo Então tem aqui uma xícara de açúcar mascavo Agora vamos para o segredinho O segredinho para deixar o bolo Qualquer bolo de chocolate, qualquer rejeito de chocolate mais saborosa É uma pitadinha de sal, ó Então uma pitadinha de sal Para o sabor do chocolate ficar mais acentuado Vamos bater esses ingredientes aqui no liquidificador Ok Batidinho Aqui, ó, eu tenho duas xícaras de farinha Deixa eu mostrar melhor aqui para vocês Vamos continuar aqui agora, tá? Com os secos Então duas xícaras de farinha peneirada, por favor Ah, o forno precisa já estar pré-aquecido, né? Sempre antes de começar um bolo Você pré-aquece o forno Eu esqueci de falar isso no começo da receita Eu vou acrescentar uma colherzinha de fermento Fermento de bolo Fermento químico, né? Então uma colherzinha assim, ó Uma tampinha equivale a uma colher de sopa Uma tampinha bem cheia Aqui assim Vamos colocar a misturinha aqui do liquidificador E vamos mexer bem Lá no fundo ele não tem farinha, ó Hum, cheiro bem Não pode ficar farinha Acho que agora foi tudo Ai, que massa linda, gente Olha Vamos levar para assar por uns 30, 35 minutos Até que tiver assim Você pega e espeta um palitinho Se ele sair limpinho É porque está pronto o bolo Temperatura de 180 graus Eu fiz uma ganache bem molinha, sabe? E aí eu vou jogar aqui em cima Vou colocar um granulado aqui em cima, ó E aí eu vou jogar aqui em cima Tchau, tchau.